Oi Antenadíssima, tudo bem? Pra que não me conhece, sou a Rafa Moutri, seja muito bem-vindo ao canal Mulher Antenadíssima. Como vocês já viram no título do vídeo, o vídeo de hoje é o testando a cor de base com a base da Fran Elke, a base Real Filter. Quer saber quais as cores que eu testei e qual é a minha cor? Vem comigo! Bem Antenadíssima, antes de mostrar as cores pra vocês, vamos saber o que a marca diz. Primeiramente, a base vem nessa caixinha linda, holográfica, né? E com muita informação, adoro isso, mas as informações só estão na caixinha. Tirou da caixinha, vocês já sabem, né? Infelizmente, só vem lá escrito a cor e a data da validade, acho que o lote de fabricação, tá? Mas aí aqui na caixinha vem, Real Filter, base mate. Sabe aquele filtro favorecido das suas postagens? Pode estar com os dias contados. A base Real Filter vai dar aquele acabamento mate perfeito, além da longa duração e resistência à água, que serão aliados no dia a dia. O ácido e o alurônico e a vitamina E, juntos na fórmula, fazem a diferença no disfarce dos poros, hidratação e antioxidação. Porque amamos, cobertura e pele de veludo são detalhes que definitivamente a gente ama. É um produto vegano, não testado em animais, sem parabéns, livre de óleo e fragrância. E aqui é o modo de uso, eles pedem que você aplique com uma esponja ou pincel para a base, iniciando no centro do rosto ou onde desejar maior cobertura. Em seguida, esfume as laterais do rosto. Para maior desempenho da base, recomendamos que a pele esteja bem hidratada e preparada. Produto idealizado por uma marca é M-Boom, o time por trás de sucesso, deve ser a marca da Francine, né? E aí, como eu disse aqui na frente, base máxima, bate máxima cobertura, longa duração com ácido e alurônico, tá? Então, isso é o que vem escrito na caixinha. Aí aqui vem a etiqueta, o lote, a data de validade. A embalagem da base, eu adoro, que é bisnaga, né? Você consegue usar todo o produto e o bico dela, dosador, não deixa ter desperdício de produto, tá? Então, adoro. E é isso, agora que você já sabe o que a marca diz, né? E já viu a embalagem, vamos às cores. Bem, gente, a cartela de cor dessa base são 12 cores. Da C1 a C4, da M1 a M4 e da E1 a E4, tá? Então, tá separado por pele clara, pele média e pele escura, tá? Lembrando que a pele média é aquela pele preta clara, que já começa a ter um tom de preta clara, tá? E a escura de pele negra retinta, tá bom? Bem, gente, estou eu aqui de cara limpa. E desculpe, de cabelo solto, porque... Fazer o cabelo e esqueci que essa parte do vídeo eu preciso gravar esse cabelo preso. Mas, eu acho que vai dar pra ver bem as cores. E, então, né? Estou aqui de cara limpa. E pra aplicar as cores, como eu já falei, né? No início do vídeo, a gente tem aqui 4 cores da base da Fran, Francine, Real Filter, tá? Então, é... By Francine Elk. Então, temos aqui a cor M1, M2, M3 e M4. Qual será a minha cor? Então, vamos lá. Vou aplicar aqui as cores com vocês, né? Aquela primeira parte que eu faço sempre. Agitar aqui um pouco. Passo, deixa eu dar o zoom. Depois eu vou espalhar, tá, gente? Tá, gente? Agora vamos para M2. 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 Agora vamos para M3. 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 Agora, para finalizar, M4. M4. Bem, gente, baixei aqui a luz da câmera. M1, M1, M2, M3, M4, M1, M2, M3, M4, M1, M2, M3, M4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Deixa eu aumentar aqui de novo a luz. M4. M3, 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 M4, M2, 6, 6, 3, 4, 4, 3, 2, 4, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 3, EE. M3, M4. M4, M1, T1, L, M6, M3, M3. M4, M3, M1, M4, M2, M4, M1. Bem, gente, então você vira suas cores aí na luz natural. Na luz artificial aqui da câmera e da minha penteadeira, diminuir a luz da câmera. E agora na luz que eu costumo gravar aqui pra vocês. E agora na luz que eu costumo gravar aqui pra vocês. E agora na luz que eu costumo gravar aqui pra vocês. E agora na luz que eu costumo gravar aqui pra vocês. E agora na luz que eu costumo gravar aqui pra vocês. E agora na luz que eu costumo gravar aqui pra vocês. E agora na luz que eu costumo gravar aqui pra vocês. E agora na luz que eu costumo gravar aqui pra vocês. E agora na luz que eu costumo gravar aqui pra vocês. E agora na luz que eu costumo gravar aqui pra vocês. E agora na luz que eu costumo gravar aqui pra vocês. E agora na luz que eu costumo gravar aqui pra vocês. E agora na luz que eu costumo gravar aqui pra vocês. E agora na luz que eu costumo gravar aqui pra vocês. E agora na luz que eu costumo gravar aqui pra vocês. E agora na luz que eu costumo gravar aqui pra vocês. Legenda por Sônia Ruberti 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 Bem gente, então pra finalizar o que eu achei dessa base, né? Já falei pra vocês das cores, da embalagem e tudo mais Vamos começar então, a minha cor hoje no momento é uma misturinha de 90% da M2 com 10% da M1 Tá? Por quê? Eu não estou tão pálida pra usar M1 e nem tão bronzeada pra usar M2, né? No caso não tô bronzeada, não tão seria a M3 Eu acho que a marca deveria ter que a M1 e a M2, né? Então, e aí a média 2 tá excelente, mas teria que ter tido uma cor, no caso, entre essas duas cores Bem, acho que deu pra mim, né? Então, bem, acho que deu pra entender Eu adorei a embalagem, já falei, né? Bisnaga Dá pra você usar todo produto com bico dosador que não desperdiça Cobertura, pouco produto, média pra alta Um pouco mais de produto, alta pra altíssima, tá? Com cobertura média, com pouco produto com cobertura média Você não fica com a pele desconfortável Você nem, assim, sabe que tá de base, mas não é aquela coisa que chega a incomodar Quanto mais produto você aplica, mais você sente que tá de base E isso me incomoda, né? Você mexe, sente que tá de base Você parece que realmente tá com reboco no rosto Porque dá uma incomodada, tá? Essa base se adapta bem ao tom de pele Mas como eu falei, a cor, a minha cor ideal eu não achei Então nenhuma das duas cores que eu usei, a M1 e a M2 Se adaptaram porque uma ficou um pouco clara, né? E a outra ficou um pouco escura Mas ela se adapta Então, tipo, você pode comprar de repente a M2 Se você tiver no meu tom um pouquinho mais puxado pro bronzeado Ela pode se adaptar perfeitamente na sua pele Ou se você tiver um pouquinho mais clara do que eu, com certeza a sua cor é a M1 Né? Enfim, ela se adapta ao tom de pele, tá? Eu digo isso, gente, porque eu passei a M2 Ela tava da minha cor ideal E depois ela deu uma escurecida, né? Não digo mais oxidar Não, ela secou E aí chegou no tom, né? Na cor dela certo E a M1 secou e não chegou na minha cor certa Então, por isso que eu tô falando, tá? Então, eu gostei dessa base Ela me lembra muito a base da Boca Rosa Tanto nesse aspecto de não ter a minha cor certa De eu ter que fazer a mistura entre com a Juliana e com a Adriana Ou com a Antônia, né? E tanto também na parte de pouco produto Uma pele coisa, muito produto Uma pele desconfortável, né? Você sente que tá com produto E de dificuldade pra tirar Ela é ruimzinha pra tirar Você tem que passar bastante clisenhoide E demaquilante bifásico Água micelar E depois vem com seu sabonete Pra realmente limpar toda a pele, tá? Ela custa R$45,90 Né? É um preço razoável Eu digo, também me lembrou Ao preço da Boca Rosa Que foi esse valor na época de lançamento Do primeiro lançamento Não essa reformulação de embalagem Tá? É um preço ok Eu acho que tá no preço bom A Francine disponibilizou um site Que você pode fazer um teste E te ajudar na descoberta da cor Da base, tá? Então se você ainda é aqui do meu tom Ficou na dúvida Você pode ir lá nesse site Eu vou deixar aqui no box de descrição pra vocês Pra ver se te ajuda Eles fazem pergunta como o estado Que isso interfere na cor, né? É estado Se você fica bronzeada Se você não se bronzeia Eles falam também um pouquinho Sobre subtom de pele Mas muito artificialmente Muito por cima Né? Já tem estudos aí Muito avançados Sobre subtom de pele Que eu espero um dia Poder estar falando aqui No canal pra vocês E é isso, gente Eu gostei dessa base Se eu não tivesse nenhuma outra opção No mercado Que eu gostasse mais Mais em conta e tal Eu voltaria a comprar Tá bom? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Desse textão de cores de base Se você gostou Se você já usou Se você tava esperando Eu trazer esse textão de cores de base Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar Aquele curtir aqui pra mim Se inscrever no canal E me seguir nas redes sociais Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau